Eu confesso, eu confesso, eu confesso na vida de Deus e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Repita agora, começa a analisar, será que tudo na sua vida é Jesus? Será que tudo é Jesus para ti? Será que não tem algo que for mais alto do que Jesus? Na sua vida? Hã? Vamos ver se é bom e sim, mas tem algo que for mais alto. Eu confesso, 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 eu confesso. A senhora... está aí? Está tudo bem, né? Está bem? Vamos ao voltar já para a nossa missionária de grau, bem? Depois já, a... está colocando, está bem? Está bem? Seguindo a tudo, vai estar colocando. Nós temos um entregador, está colocando a sua bênção, tem a pertencer a casa. A gente tem um entregador, está colocando a sua bênção, tem a pertencer 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 a sua bênção. A gente tem um entregador, tem a pertencer a sua bênção, tem a pertencer a sua bênção, tem a pertencer a sua bênção. E ele diz para mim, para a sua bênção, não há nada impossível que ele não possa fazer comigo, vocês três. E ele diz, o que é que tem sido impossível para vocês? O que é que tem sido difícil para vocês? Ah, minha senhora da Calda, vai ter sido difícil para mim, trazendo meu esposo para a casa do Senhor. Ah, minha senhora da Calda, vai ter sido impossível para mim as portas de indúneco de abrir. Ah, minha senhora da Calda, vai ter sido impossível para mim, uma infernidade que eu dei, que eu ainda não fui curada. Ei, diz o Senhor, para mim, para a sua vida, aleluia, nessa noite. Ah, o impossível que ele não possa fazer comigo, você, igreja. Ele me diz, calma, roga nas minhas mãos, porque eu mesmo que tem milagre, eu mesmo que está aqui nesta noite. E ele tem o impossível da parte dele, já que eu negasse aqui para você nesta noite, igreja. Não há poesido adorar, não há poesido glorificar. Ei, não deixe o teu problema ser maior que o Deus da sua vida, eu não vou olhar. Ei, eu não lembro isso que eu tenho ali para você nesta noite, que eu não vou fazer comigo, irmão. O que é que tem sido impossível para você? O que é que tem feito você chorar? O que é que não deixa mais você orar na nossa casa? O que é que tem sido o teu sono? O que é impossível para você? Só para ficar bem, o que eu tenho, na minha irmã, uma vitória nesta noite, amém? Eu não queria estar aqui nesta noite, irmão. Outra vez, para duas vezes, eu disse, com o meu filho que estava me ensinando, me deu para mim, mas hoje eu te disseram, eu não estaria aqui adorando ao Senhor, senão eu não vou fazer o melhor oportunidade. Outras oportunidades foram na minha sua vida, mas essa de hoje não voltaram mais. não me apreço, mas eu não me apreço, assim, adoro ele, a sua comunidade. Eu não me apreço, então, eu não me apreço, então, eu não me apreço. Obrigado. 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 Obrigado.